E fala aí rapaziada, ele mesmo, o Maiko na área e bom galera, hoje eu trago para vocês uma teoria explicando sobre a possibilidade de Sasuke obter o modo Rikudou Sininho, ok? Então se você já curtiu a teoria, é fã de Sasuke, já vai deixando o like, se inscreve, ativa o sininho e é isso aí, tá ligado? Eleve seu chakra e só vem! E bom rapaziada, como sabemos, o Sasuke sempre foi um personagem que evoluiu muito rápido e por mais que no clássico ele sente a raiva por achar que não estava ficando forte no Shippuden, foi mostrada sua evolução e poder, mas seu auge mesmo é após ser trazido de volta por Kabuto. Um dos principais vilões da 4ª Guerra Ninja, assim como Obito, se oferece para salvar a vida de Sasuke, afirmando que agora ele sabia quem ele era e de onde ele pertencia, iria pagar sua dívida com o Itachi por ajudá-lo a realizar seu objetivo, né? Você era você, Kavuto. Sim, eu sou o meu deus, e 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 o meu deus. E bom, dentro do subconsciente da mente de Sasuke, ele se encontra com o espírito do Rikudou Senin, no caso, o poderoso Agoromo Tsutsuki. Ele conta para o Sasuke toda a sua história familiar e revela que Sasuke é a reencarnação de seu filho mais velho, Indra. Admitindo suas próprias falhas como pai e líder, Agoromo pergunta para Sasuke se ele pode o ajudar a corrigir seus erros. E depois de Sasuke explicar a Agoromo seu real objetivo depois da guerra, o sábio dos seus caminhos passa metade de sua energia para Sasuke. Ao acordar, Sasuke se prepara para voltar ao campo de batalha. Depois de Sasuke retirar aquelas estacas do corpo de Tobirama, o segundo Hokage usa sua técnica do deus voador trovão para enviar Sasuke até o principal campo de batalha. E agora temos a penúltima batalha do final do anime, Naruto e Sasuke contra Amadaru Uchiha. E o jovem Uzumaki fala que ele e Sasuke vão derrotá-lo juntos para sempre. Sasuke, que despertou o Rinnegan em seu olho esquerdo depois do seu encontro com Agoromo, diz a Amadara para ficar pianinho que agora quem manda é ele, tá ligado? E o Uchiha mais velho responde que ele posta os poderes de ambos, no caso, o Rinnegan e o Senjutsu dos Seis Caminhos. E os dois estavam prestes a descobrir quem de fato era o mais forte e o resultado da batalha final. No entanto, na verdade, o que fez seu Rinnegan despertar foi o contato com a sala de Hashirama que Kabuto lhe concedeu para curá-lo. Inclusive, o próprio Madara por estar à beira da morte também despertou o Rinnegan. Até porque, muitas pessoas ainda acham que quem deu o Rinnegan ao Sasuke e o poder dos Seis Caminhões Naruto foi Agoromo, o que não é verdade. O que ele deu a eles foi o selo para derrotar a Kaguya e derrotá-la com seu chakra, e isso fez acelerar o poder de ambos. Evidente que isso deu a eles os poderes um pouco mais elevados, o Rinnegan Supremo e o Rikudou Senjutsu original, pois o que Obito usa é o Rikudou Senjutsu do Jube, que embora seja o mesmo que o do Naruto, ele ainda não tem os requisitos reais para ser um sábio perfeito. Em outras palavras, o que ele e Madara fizeram foram tentar chegar nesses poderes, porém Obito não era a reencarnação de nenhum dos filhos do Rikudou Senjutsu, ok? Já Madara sim, por isso ele consegue tais poderes, e vá lembrar que é um estado mental divino concedido pelo ancestral dos Shinobis, que permite compreender e entender todas as coisas e seus fundamentos. Para obter essa habilidade, é necessário ter atributos extremamente únicos, como a confiança inabalável sobre qualquer sofrimento, coragem para não desistir e espírito de liderança, ou seja, Naruto e Sasuke são especiais, tanto que eles despertaram os poderes de forma mais forte e efetiva. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E bom, no data book, diz que Madara seria capaz de controlar o Senjutsu com facilidade caso ele quisesse. Claro que isso foi um jeito fácil de explicar tudo, né? E Obito, que levou certo tempo, conseguiu controlar o poder do Jube e se tornar um Jinshuriki. Então, só me veio uma coisa na minha mente. A resposta para isso seria a célula de Hashirama. Afinal de contas, Madara tinha elas em seu corpo e seu corpo foi ainda mais melhorado por Kabuto com mais célula de Hashirama. Tanto que quando ele absorve tal Senjutsu, o rosto de Hashirama fica marcado em seu peito. E Obito tinha metade de seu corpo com as células também, já que ele se machucou, né? E o Zetsu colocou metade de suas células dentro do corpo de Obito, né? E foi dito durante a obra que após a união do clão Uchiha com o Senjutsu, um poder único é despertado. Será que Sasuke não seria capaz de usar tal poder? Afinal de contas, ele meio que faz isso usando o seu Suzano como receptáculo para as bijus na sua luta contra Naruto. Mas, e se ele fizesse o mesmo que Madara? Claro que isso seria impossível, né? Pois não existe mais o gigante Gedou Mazou. Todavia, pensando bem, por mais que ainda existisse o Gedou Mazou, Sasuke seria capaz de usar o Rikudu Senjutsu? Pois bem, ele tem parte de seu corpo como célula de Hashirama e já conseguiu uma parada similar ao Senjutsu, que no caso, é a transformação sábia da marca da maldição. Até porque, devemos lembrar o que Orochimaru disse quando eles julgam se unem. Sasuke-kun o Sano que, ao mesmo tempo, o Nangra Ushiki não é o que? É, ou seja, o Nangra Ushiki é o que? Você pode ter sido um grande Shino-bi que o Nangra Ushiki é o que? Pelo menos, controlar esse poder com toda certeza ele conseguiria, afinal de contas, até mesmo Nagato foi capaz de controlar um poder que não pertencia. Mas e pra você, Sasuke seria capaz de usar o poder do Rikudou Senjutsu? Comenta aí a sua opinião, ok? E você é? Eu sou Sasuke Uchiha. E bom, rapaziada, eu espero que você tenha gostado. Se vocês curtiram, deixa o like. Mano, é muito importante o seu like, então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. E é isso, tá ligado? Mano, fui e até a próxima, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri